Fala galera, beleza, aqui é o meu primeiro vídeo do canal de Minecraft, eu vou fazer alguns vídeos mais ainda Novo mundo do vídeo, não vai, mundo, mundo, vai ser só no mundo Aí, carregou, beleza, enviamos de jungle, ai, tá travando Vamos, eu tô travando Deixa eu ver uma coisa aqui Galera, isso daqui é um vídeo rapidinho, não é aqueles lá, grande, grande, sabe É porque eu não quero levar tempo pra editar Eu acho que eu só vou fazer os negócios Ai, que lag Na verdade, já tá travando, não é lag Beleza, já temos tudo aqui, né Fazendo a sua casinha bem aqui, né, galera Ai, se eu criei Ah, filhão, todo mundo lembra Já achei pedra, é legal, pedra, pedra, pedra E aí, com esse leigo, tá travando aqui, eu não consigo jogar com essa, quando tá travando, então... Desculpa aí, se no vídeo também tá dando essas travadas aí Ah, eu não preciso fazer outro arquibete, porque o meu arquibete tá aqui, né DURR Vou colocar aqui Vou fazer uma porta O que que era pra fazer? Ah, é um baú, né Falou que vai dar... Nossa, deu, ainda sobrou uma Nossa Galera, eu vou encerrar meu vídeo com a não fazer minha mina aqui, agora, né É... É... Vou fazer mais uma... Fazinha aqui, só de madeira Fazinha aqui 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 Beleza galera Só mais um e eu encerro o vídeo Porque eu tô fazendo esse vídeo Há duas da manhã e eu já vou ter que dormir Porque eu tô cansado Não é porque Não é porque eu tenho Não é porque eu tô cansado mesmo Espero que vocês tenham gostado Dá um like e se inscreve no canal Se vocês não for inscrito Eu já falei isso daí pra vocês Porque eu quero realizar meu sonho de ser um youtuber E todo mundo poder me reconhecer Muito obrigado pra quem assistiu até aqui E aí E aí E aí E aí